Oi gente, meu nome é Julia e hoje eu vou te ensinar a fazer esse arranjo lindo, incrível pra uma festa junina. Olha que decoração maravilhosa. Vem comigo. Pra nossa decoração de festa junina, você vai precisar desse chapéuzinho que você encontra em qualquer lugar. Você vai precisar, lógico, também das nossas flores artificiais que você adquire lá na nossa loja. Esses são girassóis, a gente vai precisar de três pra decoração no chapéu e mais um com um lacinho pra ele ficar incrível também. Você não pode esquecer desses pendentes de aspargo, você pode usar qualquer folhagem pra fazer os cabelinhos da nossa decoração e também um grampeador. Então vamos lá, o primeiro passo vai ser, você vai escolher a posição do seu chapéu, pegar o nosso pendente de aspargo pra fazer primeiro os cabelinhos, que é super simples. Você só vai encaixar aqui a haste dele, de um lado, bem caidinho assim, ó, pra ele ficar lindo. A outra do outro lado, você que escolhe o tanto que você vai colocar no chapéu. Ele fica uma gracinha desse jeito aqui, super fácil, gente. Aqui atrás ele vai ficar escondidinho, então nem vai dar pra perceber. Agora você vai pegar as três flores que a gente escolheu, que é o girassóis que combia com a peça de linda, e também pegar a hastezinha dela e colocar no nosso chapéu. Olha que linda! Agora o grampeador a gente vai prender, ó, aqui onde está meu dedo, tá bom? Pra decoração ficar mais firmezinha. A primeira parte está pronta, já tá lindo assim, mas o charme, ó, que a gente escolheu, é o nosso lacinho. Olha que gracinha, gente, que ficou super rápido, fácil, uma decoração incrível com a sua peça de linda. Passa já o seu agora e vai lá na nossa loja pegar todos esses itens, que a sua decoração vai ficar perfeita. Tchau!